A Amanda tá me chamando, prioridade na informação na Itatiaia. Oi, William Travassi, tô aqui com o comandante Aurélio, ele que pilotava essa aeronave aqui da BRF, da Polícia Ardoviária Federal. Comandante, o que que aconteceu aqui durante a decolagem? Querida, nós estamos tentando preservar o local aqui pra o pessoal da segurança de voo vir fazer a investigação inicial. A decolagem com a vítima ali do acidente da quadra anterior, da 040, nós tivemos uma queda de rotação e ele não teve sustentação pra nós continuarmos a decolagem. E aí nós escolhemos o pouso no local mais adequado, que acabou sendo essa via aqui, mas infelizmente a cauda veio bater e abriu o esqui da aeronave, causando um acidente. E aí isso acabou segurando a aeronave? Isso, aí a gente pousou aqui, tentou fazer um pouso com segurança, mas mesmo assim com o peso que ela se encontrava, ela acabou abrindo os esquis e batendo a cauda, né? Então é um acidente, a gente tá preservando a aeronave e o local pra que seja feita a investigação inicial pra segurança de voo. Não foi na decolagem quando acabou batendo nas telhas? Sim, senhora. Não tivemos contato com telhas lá. Nossa rotação do nosso equipamento é que não sustentou a decolagem e a gente veio ter um pouso forçado, que é o que a gente chama pra esse evento. Graças a Deus, todo mundo bem? Tudo bem, tá? Na medida do possível, gente, a área precisa ser preservada. Eu vou pedir pra vocês ficarem lá naquela faixa de isolamento que a Polícia Militar fez. Fala qual vai ser o trabalho daqui pra frente agora? Pra frente, nós vamos preservar o local pra que seja dada a investigação inicial pelo Seripa 3 da região, tá? O pessoal vai vir aqui, fazer a investigação, fazer o levantamento de tudo que aconteceu e na sequência isso vai ser uma investigação para a preservação da segurança de voo, tá? Então, por isso que a gente precisa preservar o local. Contamos com a ajuda e com a compreensão de todos vocês, tá? O que se pode dizer inicialmente é que todos se encontram bem, ninguém se bateu, ninguém se feriu. A vítima que nós estávamos transportando foi encaminhada via terrestre de ambulância para o Hospital João XXIII. Ela também terá o tratamento adequado e aqui nós só tivemos danos materiais, graças a Deus, tá? Obrigada. Ouvimos o comandante Aurélio que parou aqui pra falar com a Itatiaia, né? A imprensa chegou logo após aqui. Decolagem, senhora. A gente não tem como verificar todos esses detalhes no momento da decolagem. A gente precisa ficar ligado em outros parâmetros, inclusive no que aconteceu com a queda de rotação da gente. Quantas pessoas estavam? Nós estávamos em seis, mas a vítima que a gente transportava, né? A vítima, todo mundo bem, ninguém se feriu. Graças a Deus, o local foi o melhor possível depois que a gente teve a queda de rotação e, infelizmente, a cauda bateu aqui na cerca, tá? Então, esse comandante que os senhores estão pedindo é um herói. Porque em função da característica do local, da presença de veículos, de uma ocupação desordenada da pista, ele perde, o helicóptero perde rotação e começa a cair. Ele ainda consegue levar o helicóptero até a pista. Esse homem conseguiu salvar as sete pessoas dentro do helicóptero, contando com ele, e também outras possíveis vítimas. No momento da decolagem, o nosso cinegrafista, o Anderson Porto. Incrível, a gente conseguiu a imagem agora do momento que o helicóptero perde sustentação e cai na rodovia. E, por sorte, por sorte, ninguém ficou ferido nessa situação. Lembrando que era o helicóptero que estava resgatando a vítima do acidente, dos caminhões. E que vai agora para o João XXIII. Quem levou foi a ambulância da via 040. Agora, o trânsito na cidade hoje, e como você viu o comandante, vai ter que esperar a perícia da PRF. Não sei quem entra mais nessa investigação, para além da investigação que deve acontecer dos caminhões. Então, agora... Música Música Música